E aí, pessoal! Sejam bem-vindos para mais um vídeo do nosso canal! Aqui com vocês, galera, para mais um vídeo! Galera, somos convidados aqui! Pelo comando Tero, galera! Pelo comando Tero aí para estar na sessão privada aqui, galera! Eles chamaram alguns membros aqui do comando e a gente veio aqui também para prestigiar essa brincadeira aí, galera! Vamos lá! Vamos ver o que vai dar, galera! E é isso aí, galera! Beleza, Paulo? Vamos nessa, galera! Vamos lá! Chuva de granada, né, galera, para cima deles aqui, daquele jeitão! Chuva de granada, galera! É nóis! Muita polícia, mano! Tu é doido! É sério! Na moral! Vamos lá, velho! Olha! 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 Os caras só jogam de jato, velho! Mano, pra falar, velho! Já tem a fama de jogar de jatinho, já! Eu estou comando bastante partido do PS3, velho! Para tirar... Querem tirar... Os caras só jogam de jato! Os caras querem tirar kill da gente, mas não vão tirar kill, vai ser um pouquinho difícil, hein, para ser! Vamos derrubar esse jato aí, galera! Vamos derrubar esses caras aí desse jato! Olha lá! O comando dele está vindo todo de jato, velho! Pulei! 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 Vamos derrubar o PS3, vamos derrubar esses caras do jato aí! Olha! Esse cara não está ligado! Dá para derrubar ele facinho, velho! Está mesmo? Está mesmo, Alberto? Vamos nessa, então, hein! É! Não tem nem... Não tem nem... Não tem nada! Quase, hein! Ele já se juntou o comando! Está facinho para derrubar esse cara, velho! Lá vem ele! Ele está fácil, Bruno! Está facinho! Ele não está ligado! Ele está ligado! Olha! Olha! Meu Deus do céu! Quase, hein! Quase! Vou gravar, velho! Vou gravar, vai! Vou derrubar esse cara! Deixa comigo! Deixa comigo! Deixa comigo! Deixa comigo! Os caras são muito de jato, velho! Ei, velho! É muita polícia! É que esse cara não está cortando energia de padaria! É, mas vamos derrubar esse cara agora, velho! Vamos derrubar ele! Ele vai vir! Ele vai vir! Vou agulhar ele! Ah, o cara se jogou! Ele jogou, o cara se jogou! Hein! Vamos derrubar! Olha! Olha, velho! Comandinho tega aí galera, comandinho tega aí, mais conhecido como comandinho falido galera, comandinho falido aí, olha o outro de jato, outro de jato aí, é melhor respeito pelo jato que o cara teve, rapaz não sei hein velho, mas não, acho que eu vou entrar na outra conta, acho que eu vou entrar na outra conta, não sei nada, só sei dizer que eles fizeram o vídeo que eles fizeram lá do comandinho, Não é minha, é de um amigo do comandinho, entendeu, vamos, é do bebê galera, ele me interessou com a jato pra fazer as guerras, ah, peguei ele, entendeu, brincadeira tá só começando aqui galera, chamaram a gente pra sessão, tem problema não, eles estão com 5, a gente tá com 3 na sessão aqui, não tem problema não, eles estão com 5 na sessão, a gente tá com 3, vamos nessa, pra cima deles velho, Eu acho que eu não tenho... Olha, os caras são tudo suicida velho, mas... Ah não, recebam 3 na sessão, Cadê, 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 cadê ele, ó, olha aí ó, já que... Ai, olha aí ó, já eu up sono, A1 bomba velho... Puta aqui feita, deixa aí uma bomba aqui velho, Meu, tu, tá pior que o rapaz militar? Muita polícia, né, véi? Toma, lixo! Domina a bola, a minha bola que eu peito, seu amigo. Boa, Roberto, vamos derrubar esses caras, vamos arrebentar com esses caras aí, ó. Cadê tu, passa? Toma, palhaço, maldito. Vim, mandou me engelar, não. Vamos estronchar, vamos estronchar, Roberto. Olha lá, o cara que me convidou pra bater com esses três. Cadê o cara, véi? Aqui, 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 aqui. Toma, de novo. Cadê, cadê? Olha aqui. Convidando a gente aí, nós somos dois, né? É, somos três, né? Toma, mano. Olha os caras, não, véi, tem uma milhada deles. Cadê que eu vou chamar um amigo aqui? Ah, aí, eu acho que entrou já no comando, ah. Ô, Bruno, eu falo que chama outras pessoas aqui, talvez, e se for um, só o PNC, tem um somado, não é verdade? Chama aí, chama aí, vamos ficar com cinco aqui também. Olha, bicho. Cara lagado, velho, o cara é muito bugado, véi. Nossa, que internet, velho, é fuleira desse cara, velho. Bugado da porra. Tem um aí do comando também, ele é bom, aí, ó, a gente manda, na, na, no, 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 no mundo do carnação, não é eu. Vai, caramba, pô. Aqui, os caras, tava vendo aqui, velho. Olha ali, olha ali, olha. Vai, mas quem aqui? Não. Já faz mais um aqui, ó. Eu já vi um aqui, eu tô no... Não, o papo não me mostrou. Olha aqui, cara, ó, 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 ó. Vamos roubar, se forra. Ó, ó, ó. Eu não lembro, assim, não. Olha ele morrendo, olha ele morrendo. Olha ele morrendo, ó. Ah, não, NPC, pelo amor de Deus, velho. Cara, velho, o NPC é meio... Olha, o cara é suicida demais, velho. Olha, só joga desse jeito esses caras, velho. Os caras são lixo demais, velho. Suicida, velho. É uma vergonha, hein. Beleza, mano, é uma vergonha, velho. Então, é, dois caras só jogam se suicidando, velho, e de jato ainda. Mas o pessoal que joga é quem? Porra, velho. É, mano, tipo, eu... Ó, ó. Ó, olha, os caras são... Meu Deus do céu. Ah, é, ela é muito ruim, mano. Olha aí. Olha aí, bicho, cara é suicida, velho. O cara é muito suicida, velho. O cara é muito suicida, velho. Tá tudo gravadinho aqui, o suicida desses fracos. Comando o Tero fraco. Bando de suicida. Convidaram o cliente deles. Bando de suicida, velho. Se gravaram, se gravaram. Vou passar o choque. É medo, eu respeito. Olha aqui, ó. Olha aqui. Não tem nenhum jogador bom, velho. Na moral, o cara só se mata. O cara já é o se suicidando, velho. Ah, não, NPC. Porra, segundo NPC que me atrapalha, velho. Puta, o cara correu, velho. Puta, que pariu. Aita. Vamos nessa, vamos nessa. Não, vamos nessa. Eu tenho ele no modo do TSM, ele é um equilíbrio do padrão Fins de Tira Ah, boa, boa Já ouviu falar? Boa, Lighter Obrigado Ficado, né? Ficado 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 vai apanhar mano vai apanhar até vamos apanhar a banda filha da mãe posso falar nem nome aqui mas tá de boa vamos lá é tudo negativo pra mim negativo cara se matando é meu deus os caras vai se matando se não se gosta pra que chama a gente pra sessão vei os caras não aguentam pra que chamar a gente pra sessão vei olha lá olha lá como eu não sei tá tomando pau vei aqui ó pega as minhas bolinhas eu chamo os caras que não vou ficar nem aqui ah tá beleza eu vou convidar aqui vou convidar ele aqui vai achar que vai matar esses caras tá mano tá mano vou convidar aqui tá convidado pra sessão também aqui cadê os caras vei cadê os caras é mano você tá matando ele e de repente ele vai soltar o seu quarto cadê os caras vei vergonho olá vei onde é que os caras estão velho ele caiu ele caiu ele caiu é tô metendo pau tô metendo pau né tô metendo pau lá não peio ah o cara não no peio vai ser descarte E aí. O Hugo entrou. Mano, ele entrou no comando. Já entrou no comando. Já entrou no comando e vai entrar agora na sessão. Meu Deus do céu, é difícil de entender. Esse Douglas é louco. Esse Douglas é louco. Esse Douglas é louco. Esse é doido mesmo. O Douglas, você não está falando mais daquela frase lá não. O papai chegou, o papai chegou. Convido você de uma bagunidade de jato. Convido você de uma bagunidade de jato. Se quiser eu convido. Vou comprar munição aqui, velho. Mano, você está gravando tudo aí, né? Estou gravando, mano. Ixi, está bom aqui. Olha aqui, olha aqui. Olha lá os caras. Cadê os caras, velho? Meu Deus do céu. Vai ser vulva, cara. Serpina. Olha aí. Nossa, está todinha de jato, velho. Está todo mundo de jato. Os caras são muito nichos. Pode vir, pode vir que a gente vai derrubar tudo, velho. Estão te matando eles. Não, pode vir que a gente vai derrubar tudo esse jato aí, velho. Vamos ver quem comanda aqui. Vamos forçar eles vim pro chão. Deixa eles virem de jatinho. Claro. Eu vou só comprar munição aqui rapidão, velho. Pode parar. Está todos eles. 員 ar Avengers agir para ver que a gente tem vidra. Não, pode vir que a gente vai derrubar tudo, velho. Ei! Mas da ilíita para ver que a gente tem vidra pra ver que, Eu não possowarts para ver que comandar… Você tem que ver que só isso quisiminho、 você tem que ver que, você não imagina muito game está pela né. Pense galera, está aqui no momento, lhe pela frente que está conseguir a gente para ele te lutar, Eeeh... 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 Premunição galera, agora eu to com o teleguiado hein! Eeeh... Agora... Agora eu to com o teleguiado! Bruna, não sei o que! Vai no Vem Vilar, hein Bruna! Ô Bruna! Ó Vilar! Vem Vilar, mano! Eu to com o teleguiado... Ah, MTV! MTV! Olha esse parada, mano! É outro falador, mano! Aí, ó! Papai, que não vou sair da teção aí, ó... Não vou botar pra te putar ele velho! Não vou botar pra te putar ele velho! Não morar, não dá! Desculpa isso, tio! Eu vou botar pra te putar... Raquel, Raquel! Ele tá no comando, tá! Tem que seguir, eu vou botar ele no comando! Vou botar atrás do comando, peraí! O caminho do comando, tem dúvida, pra acessar. É, 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 isso aí eu fiz, é assim. Não, não tá aí, gente. Vamos derrubar tudinho do jato. Vamos derrubar tudinho do jato, hein. Derrubar tudinho do jato. Aê, correu, Bruno? É, eu ri, eu ri de jatinho, tá de boa. Olha que pensa em boas. Eu ri, eu riro, você é da puta, né. Cala a boca, seu robótico da puta. Bravo, velho. Não tá gravando, velho? É que o marido fala que o marido fala que ela não vai se agravar. Ai, bêbado. Não vai se agravar. Ai, bêbado, bêbado. Ai, bêbado, bêbado, bêbado. Ai, bêbado, bêbado. Caiu de jeto, seu amunha. Vai tomar pau aqui em baixo agora, velho. Vai apanhar. Vai tomar pau aqui embaixo, velho. Vai tomar pau. Não se trafa a puta. Não se como não, blá, blá. Tomar pau aqui embaixo Comandinho fracassado Comandinho lixo Comandinho falido Comando terror aí galera Só de jato E eu duvido galera Se não tem algum Algum jogadorzinho aí que esteja de mod menu Facassado Comandinho fracassado Comandinho sem vergonha Comandinho sem vergonha Comandinho sem vergonha Quem estiver achando ruim Vem pra cima O padeiro Cadê o comandinho Olha que eles estão Passiva aqui Tem um passivado aqui Tem um passivado Fala uma coisa com vídeo Fala uma coisa com vídeo Tem um no passivo Tem um no passivo Já tem um no passivo Tem um no passivo Falador Comandinho fraco O TVC o putano de jato O quanto mais viste que eu já vi O TVC o putano de jato De jato e no oculto aí galera Pra vocês verem aí Como os caras são tão ruim Ô Cruel Já tá Deixa que essa aqui é meu Deixa que ele é meu Olha que ele passa Eu tô de jato Eu tô de jato Eu tô de jato Eu tô de jato Tô vendo aqui Ó Ó Ó Ó Ó Foi fraco Comandinho fraco Comandinho fraco Saiu Saiu Pode vir Quantos for de jato A gente vai derrubar tudinho Vai cair tudinho Vai derrubar tudinho de jato Comandinho fraco Esse falido Comandinho tero Comandinho tero aí galera Esses carinha faladorzinho assim ó Eu conheço tudo O cara chega pra falar assim ó Tem esses jogolzinhos todos pra falar aí ó A gente já sabe que o cara é hack velho Não Ajoice Essa joice aí ó Ajoice Sou mais doador Sou falador Sou falador Tá achando ruim vem pra cima Não fica falando não Tá achando ruim vem pra cima Aqui tu vai arrebentar teu vírus Ajoice tá pegando pau aí ó Ajoice Vem pra cima aqui não Pica pau Ajoice tá pegando pau Entendeu Comandinho tero pegando pau aqui galera Pra vocês aqui ó Primeira mão aqui ó Isso aqui a Globo não mostra Só no canal Bruno no game play galera comandinho de jato tomando pau aqui ó só joga de jato os caras eles tiram ele joga de jato para tirar aquilo aqui ó mas chega aqui de jatinho é fácil de jatinho é fácil de jatinho é fácil joga mais mano para de falar um pouquinho joga mais venha para cima não é de jato não vem aqui que você é aqui velho tá ligado quando quando eu falo desse jeito é porque a gente sabe que tem o mod menu tá ligado é falador não conheço um não conheço um um que bata no peito que jogue assim ó joga na moral igual a gente assim ó tudo falador aí ó eu bato no peito e falo velho eu falo porque eu tenho um jogo sem morte tá ligado o noob do caralho você não tem moral para falar não é moral velho o nosso tomando na moral é olha a voz desse cara velho olha a voz desse cara velho meu deus eu quero ver o último o último jogador que vai ser você você vai sair do comando entendeu PS4 não vão nem pensar aí velho PS4 comandinho fraco comandinho lixo comandinho falido né comandinho falido comandinho falido esse comandinho falido comandinho falido comandinho de sem vergonha tem um no passivo aqui ó tem um no comandinho falido comandinho sem vergonha é isso eu falo e falo no peito se tiver alguma coisa contra o que é que ninguém joga de águia aqui não velho tá ligado os caras tá ocupado os caras em cima do telhado pô entendeu os caras tem tem o que fazer também velho tá ligado eu não fico dependendo de 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 rápida toda hora não parceiro entendeu chama hacker do seu comandinho falador do cara só porque eu tô gravando comandinho falido usa mod menu e quer tirar aqui de jato fraquinho fraco velho jogador fraco daqui a pouco vocês vão se revelar que eu conheço muito bem esse tipo de comando velho tipo de comando a gente conhece muito bem você tá sem graça porque tá sem graça porque porque tu é hacker velho tu joga de Não pode dar nenhum, quer ser o veado e vencer. É, eu vi o filho, o cara me deu um tiro pro bloco. Olha né, a leitinha de bala. Sem mod, menú. Tu não é um cara, é seu mesmo. Olha, olha, olha. Olha, 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 olha. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Toma, morreu. Filha, guardão. E aí, eu tô tomando o pau aqui Olha, olha, primeiro, olha, olha Tô tomando o pau aqui Bando do treo, velho Tô tomando o pau aqui O mod emendo, o teu pedido pareceu mod emendo Que cara Vai expulsar aqui pra dominar o feixe É a domina, né? Já expulsaram o pau aí Demorando, né? Demorando, calma Olha, 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 olha Travaram o pau aí A verdade do exterminador Realidade Vocês travaram o Paulinho aqui, olha Travaram o Paulinho Olha lá Travaram o Paulinho Acabaram de travar o Paulinho Acabaram de travar o Paulinho Tá puto o que? Olha aí Olha lá Carinha saquinho É Aí que nós Vamos chamar um moleque do louco por isso Que não vai gostar, cara O moleque domina, moleque do Bruno Eu só não vou te dizer só, mano, a respeito é o vídeo do Bruno aí, tá? Ah, o vídeo do Bruno, rapaz O Bruno é meu palco da puta Eita, mano, esse aí Ai, eu comprei esse daí, fala, hein, mano Esse mod, mod de menu Calabouca um pouco, mod de menu Ô mod de menu, calabouca um pouco aí, ô Fraquinho do caralho Ô mod de menu 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 Ô mamãe Ô mamãe, ô Jogador fraco do caralho Ô mamãe Jogador fraco do caralho Ah, não precisa Olha aí, ó Falador É um falador É um falador, velho Deixa esse falador aí, Roberto Esquenta a cabeça não É só um falador Ó Olha, vai cravar aí Como é que ele se... Olha só, bicho Como é que ele se declara mesmo aí Que é hacker, esse vagabundo Cê é um safado, rapaz Jogador sem vergonha Mod de menu Ô mod de menu Jogador sem vergonha Tu mesmo aí, ô Já foi, mano Um falador sem vergonha Comando sem vergonha Comando safado Que safado, velho Comando terra aí, ó Já foi Aqui embaixo vocês tomam pau, velho Não tem jeito Não tem jeito não, mano Aqui embaixo vocês tomam pau A brincadeira só começou, velho Pode vir de hackzinho Do jeito que tu quiser aí, ó O fracão Olha lá onde eles estão Os caras sumiram tudo Olha, olha, olha galera Olha o estilo de jogo Olha o estilo de jogo dos caras, velho Os caras são muito lixo, velho Olha lá, ó Tá tudo lá na base, ó Pra pegar, ó O jato, ó A gente já cansou de explodir o jato deles aqui, galera Olha, ó Olha os caras, velho Como os caras são lixo, velho Olha só, comando terra aí, galera, ó Saíram daqui, ó Da cidade, ó A gente tava aqui jogando, ó Tava todo mundo jogando aqui na moral Aí eles não aguentam Olha aí, ó Eles não aguentam, ó Olha aí, ó O que que eles vão fazer? Vão pegar jatinho, galera Vão pra corrida Pra aquela corridinha que tem lá, ó Olha aí Tava todo mundo aqui com a gente aqui, ó Tava todo mundo aqui na guerra Tranquilinho Tranquilinho Tomaram o cacete Tomaram o pau, né Tomaram o pau Comandinho inteiro aí, ó Tomando o pau E foram pra onde? Aqui, galera, ó Foram lá, ó Pegar jatinho, galera E eu vou valorizando, velho Pode vir de jatinho Quantas vezes foi a gente vai derrubar, parce A gente vai derrubar, meu rei Entendeu? Porque aqui é comando exterminador Brasil, velho Não é comando Tero, não Esse comando de noob Comando lixo Tá tomando pau aqui Entendeu? Comandinho Sem vergonha Esse comando de vocês aí Se tiver achando ruim Desce do jatinho E vem pra cima, parce É assim Comigo é assim, meu irmão Comigo é assim, velho Comigo é assim, velho Vem cima de mim não, pica-pau Aqui tu arrebenta teu bico, velho Entendeu? Eu posso bater no meu peito aqui E falar isso, velho Que eu não jogo de mod menu, não Pode vir pra cima Ó, sai daí, velho Manda pedido pra mim, vocês Entendeu? Mas saiu de nós, por favor Pode vir pra cima, velho Se tiver achando ruim aí, ó Qualquer um aí do comando aí, ó Comando Tero aí, tudo nulo Ixi Entendeu? O Robertinho aí, ó Saiu da sessão Porque travaram já ele, tá? Entendeu? Já travaram o Robert Travaram o Roberto, os caras Olha aí, ó É só de jato, mano É só kill de jato Os caras tiram kill só de jato, mano Só de jato Não tem jeito Não tem jeito, os caras Comandinho, Tero, comando de sem vergonha Entendeu? Comando de safado Olha aí Olha só Vi travaram os caras, velho Olha só, velho Como o comando é lixo Olha só, galera Como o comando é lixo Comando Tero aí, galera Pra vocês aí, ó Comando de safado De sem vergonha Mas é isso aí, galera Com esse travação aqui Eu vou finalizando o vídeo Vou deixar o salve agora pra galera aí, beleza? Que deixou mensagem no vídeo passado aí, então Vamos lá, galera Beleza? Falou? Fui, galera! Galera Queria deixar aqui um salve pro meu grande amigo Fantasma do canal HeGames, galera Salve, beleza? Aqui, ó Um salve pra Gustavo Gamer Manda um salve pra mim, Alan Beleza, garoto Salve Ba... 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 Like, Brunão Aí, ó Charada Manda um salve, Bruno Salve, meu brother Pica-pau Aqui não, pica-pau Aqui tá arrebenta teu bico Um salve, meu brother Lorgan Fernandes Aí, um salve pra você, meu brother Luan Nunes Um salve pra você também, meu Rei Um salve aí Ekster Domina Ek... Ekster Mod aí Um salve Rafael Monteiro também, um salve aí, meu grande jogador matador meu irmão, Lucas do Exter, é isso aí meu irmão, salve vamos ver aqui, meu grande amigo Rafa Play aqui pra vocês também Ip Loco, um salve meu brother Kylon Freitas, um salve meu brother é isso aí galera valeu, falou, tô indo nessa galera, fui